Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, no vídeo de hoje vamos ver aqui as principais notícias do Flamengo, né? Vamos ver aqui esse react aqui da seleção, né? Esporte TV, onde comenta muito ainda sobre a vitória do Flamengo por 1x0 sobre a equipe do Vasco da Gama. Flamengo 1, Vasco 0, né? Então, vamos ver aqui o que os comentaristas já falaram. E também, pessoal, será que dá pro Flamengo ser campeão no final do vídeo? Vamos fazer aqui um simulador da próxima rodada e como vai ficar se bater, né? Tudo do jeitinho que seja favorável para a equipe do Flamengo, beleza? Então, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, vem comigo e bora pro vídeo. O trabalho do Ramon, rodadas atrás em que ele engatou uma sequência de vitórias, não é porque o time voltou a oscilar em resultados, eu tô falando de resultados, né? Que o torcedor do Vasco vai deixar de ter esperança com relação a essa luta do time. O torcedor do Vasco cantou no final do jogo. O torcedor entendeu que a fase do time, ela é positiva, por conta exatamente do que o Paulo falou. O Ramon, ele já tem o controle sobre o grupo, ele sabe exatamente como extrair o melhor desse grupo de jogadores do Vasco. E é um time que tá competindo, é um time que facilmente não vai ser derrotado, ele vai lutar até o final. Se alguém tiver que ganhar do Vasco, vai ter que ganhar jogando bola. E por isso é que o torcedor do Vasco se agarra nessa situação. Houve muito prejuízo com o trabalho anterior, né, do Barbieri. Deixou o time numa condição horrorosa, em termos de pontuação, de tabela e tal. E o Ramon precisou reconstruir. É um trabalho de formiguinha. Então, se o Vasco vai lutar até a última rodada, e se imagina que vai acontecer isso de fato, e o Vasco chegando na 38ª rodada, batalhando pra não cair, o torcedor tem que se agarrar nisso, porque o time tá competindo, tá dando mostra de que não vai ser fácil. Contendo cimento e tijolos é mais fácil, o Barbieri não tinha. É isso que eu falo, o trabalho de formiguinha que eu citei. Exatamente. O time titular, você tem Medel, aí no meio campo, Paulinho, Prachedes, Payet, Ferretti, Rossi. Seis jogadores titulares lá na janela. É um trabalho de formiga. É outro time. É um trabalho de formiga, exato. Então, a comparação com o Barbieri é até injusta, porque é outro time. Sem querer defender o trabalho do Barbieri. Não, mas você tem razão. É porque eu tô falando da questão de resultado que deixou o time, o clube, nessa condição desfavorável, de ter que remar o tempo inteiro contra a Amarela. É claro que o Vascaíno sai do jogo preocupado. Perdeu do maior rival, não somou ponto. No entanto... Mas competiu, né? Naquela equação que a gente fez, das três pontas que o time que tá brigando contra o rebaixamento tem que se preocupar. A matemática segue delicada pro Vasco. Mas as outras duas, rendimento e moral, o Vasco pode olhar pro jogo de ontem de um jeito mais doce, né? De falar, pô, se eu consigo competir assim com o Flamengo, torna o goleiro do Flamengo, o goleiro da rodada. Isso, isso. O Rossi já foi eleito aqui no Seleção, quando a gente fizer a Seleção da rodada. Ele será o goleiro da rodada. Peço que a gente exiba as defesas. Ele fez pelo menos duas defesas ontem cruciais pro resultado do Flamengo. E André, quando a gente fala assim do que o Vasco... Eu vou passar pro Serginho, Serginho também. 21 do segundo tempo. Isso é sensacional. É sensacional. Essa bola quica na frente dele, a bola pro canto. E ele chega rápido, ó. Olha o gesto técnico do Verrete também. Bola difícil e ele consegue girar o pescoço pra jogar no canto. Que centroavante que o Vasco arrumou. Ele já tinha feito uma defesa muito importante quando tava 0x0. Olha o quebrado do pescoço. Só que foi tão fácil o Flamengo e o Cruzeiro que a atuação dele acabou não chamando atenção. Ontem, ontem ela chama atenção. Tá aí a defesa que ele fez quando tava 0x0. E o que eu falo do Vasco é o seguinte. Quando a gente fala assim, ah, o Vasco competiu. Parece que, ah, então ele tá feliz por isso. Não. O Vasco não só competiu. O Vasco poderia ter vencido o Flamengo. Isso que tem que ser colocado. Porque o resultado na minha, no que eu penso do futebol do que já foi o jogo, o empate seria justo. Também. Seria justo. Eu acho que você. E se o Vasco também tivesse ganho do Flamengo, também seria um resultado normal. Só que o Flamengo, aí entra pro lado do Flamengo, que a gente falou, que eu falei muito do Vasco, entra do lado do Flamengo uma coisa, André. Se o Flamengo tivesse jogado com o Vasco, do que vinha jogando com o Sampaoli, meu amigo, ia tomar um vareio. É que o Flamengo está de Sampaoliizado. Depois de dois jogos, já dá pra afirmar isso. O Flamengo está de Sampaoliizado. Só um número pra falar um pouquinho do que o Paulo está falando. A turma que faz estatística tem uma ferramenta que eu acho muito boa, que é os gols esperados. Os X-gols. E é mais ou menos o seguinte, né? A chance que você vai ter de fazer o gol não é arremesso fora da área. Você vai calculando. Se o cara perde o gol, por exemplo, aquele gol que foi o Zé Gabriel que perdeu. Zé Gabriel. Dentro da pequena área. Aquilo vale muito. Vale muito. Você considera um gol perdido? Perdido. Você considera? Ele chegou inteiro. Não, mas é difícil, é difícil. Não, mas ele chegou inteiro. Isso é uma pergunta. Meu papel aqui é um perigo. Se ele não tiver chegado com aquela bola que pega na pontinha do pé, assim, tudo bem. Ele chegou inteiro. Ele errou a batida da bola. Tem esse lance aí, bom? Ele errou a batida da bola. Então, gente, sofa a score, que é uma das que fazem isso, né? Gols esperados do Flamengo, 0,49. Quer dizer, meio gol, né? Meio gol pode ser nada ou pode ser um. Não existe meio gol, né? Então, assim, o Flamengo poderia ter feito esse gol, digamos, pela estatística, né? Mas o Vasco tinha um. O Vasco deveria ter feito o gol, né? Então, é o que o Paulo falou. O Vasco esteve mais próximo da vitória. Para resumir, sem o seu grau de refinamento aí, de 0,40 e tal, eu diria que no primeiro tempo o Flamengo foi melhor do que o Vasco. Metade do primeiro tempo. Quando o Arrascaeta entra no jogo, realmente o Flamengo é outro time. É outro time, é outro time. E no segundo tempo o Vasco voltou com a faca nos dentes. E por muito pouco não foi premiado com o gol abrindo o placar que teria provavelmente mudado a história do clássico. Você já tem o lance citado pela equipe aqui? Ainda não. Nossa equipe aqui do Seleção preparou um material sobre o trabalho do Tite, como ele influenciou no jogo do Flamengo. Salve, rapaziada! Então, tropa, vou passar aqui basicamente um resumo aqui, pessoal, de como seria a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, dependendo dos resultados aí da 29ª rodada, beleza? Então, vou trazer aqui pra vocês como ficaria, né? Se caso acontecesse tudo no esquema favorável para o Flamengo, beleza? Lembrando que o Botafogo é o primeiro colocado com 59 pontos, Bragantino é o segundo com 57 pontos, Flamengo é o terceiro com 50 pontos, Palmeiras 47 em quarto lugar, quinto lugar Atlético Paranaense com 45 pontos, o Grêmio é o sexto com 44 pontos, Atlético Mineiro com 43 pontos, beleza? Então, vou resumindo aqui do sexto pra cima, né? Que é o Grêmio com 44 pontos. Então, vamos ver aqui. A equipe do Bragantino na 29ª rodada vai receber o Atlético Mineiro. Vamos botar que seja um 2x1 pro Bragantino, né? Vai jogar em casa. É uma equipe muito forte. O Bragantino vai pra 55 pontos. O Botafogo vai ter esse jogo adiado, né? Mas vamos botar aqui que esse jogo, como foi adiado, o Fortaleza vai estar completo. Seja um jogo de empate novamente para o Botafogo, 1x1. O Flamengo vai visitar o Grêmio. Vence esse jogo por 1x0. 1x0 pro Flamengo. Então, a gente já botou o resultado do Bragantino, do Flamengo. Então, o Palmeiras pega o São Paulo. Na fase que tá, acredito também que seja um jogo aí pra 1x1. Então, acaba empatando. O Atlético Paranaense vai enfrentar a equipe do América Mineiro. 2x0 pro Atlético. Deve vencer o seu jogo. E pra finalizar, o Grêmio já foi com a equipe do Flamengo. Então, pessoal, resumindo aqui, né? A 29ª rodada. O Flamengo ia pra 53 pontos. O Botafogo empatando vai pra 60 pontos. E o Bragantino, 55 pontos. Então, o Flamengo já diminuía pra 57 pontos aí, né? De diferença. Vamos passar pra 30ª rodada. O Flamengo vence o Bragantino por 1x0. 1x0 pro Flamengo. O Botafogo vai pegar o Cuiabá. Deve levar esses 3 pontos, né? Infelizmente. E daí, fica a briga aqui. O Flamengo consegue passar a frente e fica aí 6 pontos atrás. Chega na 31ª rodada. O Flamengo vence fácil. Vamos simular aqui, né? Até quando dá pra ver ali que o Flamengo dá pra assumir a primeira posição. Palmeiras e Botafogo. Jogo difícil. Palmeiras deve vir com tudo, porque vai precisar muito dessa vitória. Bragantino deve vencer a equipe do Goiás. E o Flamengo consegue diminuir, pessoal. Pra aí, né? O Botafogo vai pra 63 pontos. O Flamengo vai pra 59 pontos. Aí, a gente vai agora aqui pra próxima rodada. O Flamengo pega o Fortaleza. Consegue vencer também o Fortaleza. Vai pra 62 pontos. O Botafogo perde pro Vasco de 1x0. Então, pessoal. Fica aí, né? O Flamengo um pontinho aí na 32ª rodada. Indo pra 33ª. O Flamengo tendo um jogo difícil. E assim como o Botafogo também vai ter. Beleza? Então, pessoal. Foi isso aqui, né? A gente simulou um pouco aí do que aconteceria no Campeonato Brasileiro. Nas últimas rodadas, beleza? Então, vamos torcer pra que isso aconteça. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho de notificações. E até os próximos vídeos. Ative o sininho de notificações.